Olá, chegou a hora daquela dica para você, para os apaixonados por plantas. E ao meu lado, a Gi, que você já conhece aqui do Viveiro Amigão, que vai dar uma dica muito bacana sobre carnívoras. Seja bem-vinda mais uma vez, Gi. Obrigada, Júlia. Tudo bem? Hoje a gente vai estar mostrando as plantas carnívoras, né? Que é a criançada adora e os adultos também. Ela vem em porte pequeno, né? Essa daqui é uma espécie pequena. E ela é uma planta que, tipo assim, é só água mesmo. Não precisa de muitos cuidados, não precisa de adubação. Você pode deixar ela se alimentar sozinha. E é só manter a água. Conforme ela vai crescendo, você pode estar mudando ela de vaso, por um vaso maior. E qual que é a alimentação dela? Porque carnívoro, todo mundo já pensa, né? O que será que essa plantinha se alimenta? Essa daí, conforme o inseto, o mosquito, senta nela, a garrinha dela vai fechar. Então, ela vai prender com a presa dela. Ela não necessita de você pegar o inseto e jogar dentro da boquinha dela. Não precisa. Você pode deixar ela se autoalimentar sozinha. Então, ela prende o mosquitinho ali, o inseto, fica ali por um tempo até absorver. E caso, ah, não sei se ela está se alimentando direito, vamos dizer assim. Aí é só água? Só água. Só ela gosta de bastante água, de bastante umidade. Em casos, que nem pode pôr um pouco do musgo em cima dela, para ela ficar mais úmida. Mas não tem a necessidade de você pegar a mosca, o inseto e jogar dentro da boquinha dela. Você pode deixar ela se autoalimentar. E para regar, então, qual que é a forma correta? Ó, você pode estar, na hora que você vê que ela já está com o substrato seco, você vai jogando, né, no cantinho, até ela ficar bem molhadinha. E, de vez em quando, a cada 15 dias, você pode dar uma borrifadinha nela, tá vendo? Ela própria, ela consegue atrair o inseto, o cheirinho, alguma coisa ela solta, assim. Sim, você pode deixar ela num cantinho, conforme o mosquito vai passando, ela, no momento certo, ela vai fechar. E me fala uma coisa, qual o ambiente que eu, por exemplo, levar para adaptação? Qual que é o ambiente que eu deixo ela de momento? Ó, ela gosta de luz indireta, ela não pode ficar no sol. Então, você pode pôr ela em um ambiente dentro da sua casa, que pega bastante claridade, ou numa varanda, mas nunca no sol, pôr ela exposta no sol, que aí ela não vai aguentar. Durabilidade dela, então, se tiver aí os cuidados necessários, que são simples, não é? Dura muito tempo. Sim, se você ter o cuidado certinho, fazer a rega, ela aguenta bastante tempo. Assim, pode ver que tem, ela vai sempre estar brotando e enchendo. E conforme, ora, o vaso que ela tiver, ela estiver bem cheia, você pode fazer o plantio para um vaso maior. E aí, qual que é a terra que utiliza? Você pode estar usando o substrato, né? Pode pôr um pouco de musgo embaixo, para ela poder ficar mais úmida, e finalizar em cima. Mas aí, você pode estar usando o substrato mesmo, que é aquela terrinha preparada que encontra vivendo. E tem várias, né? Não só essa aqui, tem várias, tem pessoas aí que até colecionam as carnívoras. É muito bonitinha e interessante, né? Até mesmo para as crianças. Sim, aí a criança adora. E tem vários tipos, tem umas que é em formato a flor de copinho. Então, é bem legal, bem interessante e a molecada adora. Bom, gente, tá aí. Olha só que bacana, simples. Gi, muito obrigada pela dica. Tenho certeza que o pessoal aí de casa adorou. Muito obrigada, mais uma vez. Tá aí a dica, simples, diferente. Isso estimula aí as crianças também a começarem a ter um amor, um cuidado pelas plantas também. Até a semana que vem. Tchau, tchau.